Música Ai meninas, eu amei a minha passagem lá pro interior, vou ter cheia de grana no meu véio. Meninas, olha aquele homem novo ali. O que será que ele quer? Mulher me diz uma coisa, novo da onde? Pelo amor de Deus. Gente, deixa ele chegar mais perto pra gente ver a idade que ele tem. Não, deixa ele chegar aqui perto não, Rita de casa, já que você é mais velha. Vai lá e veja o que ele quer. Vai, 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 vai. Peraí, 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 peraí. Mulher, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. A Lita Winner é mais velha do que tu, não é não? Uxi, que conversa é essa? Quando eu nasci, os bintos nem existiam mais e a senhora é do tempo da... Sué. Não, 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 mulher, peraí, vem cá. Tu chegou a pegar o balão mágico. Nem. Não, então sou eu mesmo. Não era nem pra ter voltado pra não cansar essas pernas de velha. Moço, moço, com licença. Diga. O senhor veio pra cá, pra essas bandas. Atrás de alguém, foi? E a senhora já pagou IPTU? IPTU? É um imposto de renda, é? Não, é uma taxa que todos que tem casa tem que pagar pro governo. Passada, que ainda tem essa? Além da gente pagar uma ruma de coisa cara, ainda tem mais isso pra gente pagar? Tem sim, viu? E o que consta aqui, ninguém dessa rua aqui pagou. Valha! Pois não se preocupe não que semana que vem tenha certeza que eu vou pagar o meu, porque eu não sou caloteiro. Tem negócio de semana que vem não. Quem mora em casa alugada tem que pagar suas coisas em dias. Em dias de quê, senhor? E a senhora parece que é birobara da cabeça? Pois o senhor não se preocupe não que eu vou ali pegar o dinheiro e volto já, já. Viu? Pera aí, pera aí. Menina, quem é esse homem novo que... Eita, meu irmão. A caganeira da Rita de Cassia foi grande, viu? Foi a carreira que ela deu. Eu nem quero saber o que ela descobriu pra correr desse jeito. Bom dia, meu povo. Quais são as boas novas? Mas a caganeira que a Rita de Cassia deu. O menino não deu tempo nem ela esperar. Por que vocês estão com essas caras, gente? Boa coisa não é. Bom dia! Bom dia! E o IPTU de vocês já estão pagos? Não, não. Não quer, meu povo. Eita, se eu fosse a senhora eu voltava, porque aí é coisa de dívida, viu? Não, pois eu não quero nem saber. Não se preocupe não que eu bato na sua casa também, viu? Que alvoroço foi esse que a Rita de Cassia saiu feito uma balha? Foi pra não pagar o IPTU. Ainda bem que a gente não precisa pagar o IPTU, porque a gente tem uma associação. E o imóvel da senhora tem registro? Que é isso, homem? Meu Deus, vão acabar até a nossa sopa de ossada. Nossa, esse alvoroço todo aqui é por carra de quanto? Doze reais. Doze reais? Bom dia, meu povo. O que aconteceu aqui? A senhora está devendo... Vale a mulher de quê? Do IPTU? Não. Eu mesmo não vou pagar esse negócio de IPTU, não. Quem tem que pagar isso aí não é o dono das casas? Quando vocês assinam um contrato, automaticamente o IPTU é do equilino. Ainda bem que eu moro de favor. Mer que nada. Vou dividir esses doze reais com os três. Não, não, tia. A senhora está no lugar da minha mãe, então pague a minha parte. De jeito nenhum. Você que é no lugar da sua mãe. Que você é filho. Bom, como eu não sou de ficar devendo a seu ninguém, eu vou lá em casa pegar meus doze reais. Ainda bem que eu sou isento. O senhor está isento dos seus pecados. Mas do IPTU não está não, viu? Rapaz, nenhum palho escapou, viu? Deus abençoe. Vamos pagar o nosso também, chiquinho. Olha só o que eu achei. Pois não é que eu já tinha pago meu IPVA, mas IPVA é o documento de carro, Liritinha. Tu nunca teve carro, mulher? Ah, mas pelo menos eu paguei. Rapaz, eu já vi de tudo nessa vida. Até quem não tem carro paga IPVA, olha. Dessa vez, Rita de Castro e eu sou burrice, ele salvou. Gente, que alvoroça é isso aqui? Meu filho, o homem do IPTU, que levou doze reais de cada um de nós. Pois é, só não pegou o meu porque graças a Deus eu cheguei tarde. IPTU? Deixa eu ver esse papel aqui. Gente, mas pelo que eu estou vendo aqui, afirmo que eu trabalho, eu trabalho na tesouraria. E isso aqui não é IPTU não, viu? Meu Deus do céu. Nossa, eu não senti. E eu quem, afinal? Rapaz, não acredito não, nós passaram a perna em nós. Gente, por que vocês não leem as coisas antes de assinar? Assinar? Que assinar? Não deu nem tempo de assinar. Misericórdia, o dinheiro da gente já é pouco e ainda vê um cristão que rouba. Mas Deus está vendo, viu? Com certeza, isso deve ser algum trambique da Loura Beuzebú. A Jaguaribara! Não, vocês estão julgando errado. Tudo de ruim que acontece aqui, vocês têm que dizer que é a Jaguaribara. Deixa eu ir ver se foi realmente ela, pra depois vocês tacarem pedra. Vai quebrar a cara. Pois eu nem vou, porque eu tô cansado já dessa vida. Eu lhe entendo, meu amigo Zé. Como é, Gepeto? Ô, Jaguaribara, que tanto de dinheiro é esse aí, hein? Lá ele vem, esse mino velho enche meu saco. Até eu tô achando estranho, viu, prima? O que é, gente? Vocês querem dinheiro? Quero, quero. Eu vou comprar um chupi-chupi. Já cheio de vermelho. Hoje estamos aqui pra você comprar um chupi-chupi cem reais. Ô, pai, eu vou comprar chupi-chupi. Eu vou comprar chupi-chupi. Pra mim tem que ser mais, né, prima? Você sabe, né? Meus gastos são maiores. É, eu te entendo, priminha. Vamos aqui, 200 reais. Maria, prima, até com isso te economiza. Deu, hein? Claro. Devolve o dinheiro do povo, bicha sem vergonha. Mamãe, como é que a senhora sabe que esse dinheiro é do povo? Porque eu não acredito em mais nada que venha de você. Mas dessa vez, mamãe, não é de ninguém. Esse dinheiro é meu. Tu jura? Eu juro. Que mentira é essa? Mamãe, eu não mereço apanhar sozinha. Eles dois têm dinheiro também. Eu dei dinheiro pra eles pra comprar o silêncio deles. Ô, tia. Sabina me enganou, tia. Tá aqui, ó. Nem gastei o dinheiro, ó. E cadê o seu, Jairo? Tia, não tem o chupi-chupi, né? Tem negócio de chupi-chupi, não. O tia seu vai me bater. Ai! Erros errados de gravação. Ai, mulher, voltei cheia de grana lá do meu velho do interior. Eu amei, adorei isso. Estribadíssimo. Menino, olha ali. Aquele homem novo ali. Que será que... De novo, de novo. E a senhora... E a senhora parece que é birobada? Ai, pois eu vou bem ali pegar o dinheiro e eu volto já já, tá certo? Não, caralho, caralho. Não, caralho, caralho. Mas no final, né, Jaguaribara? E a senhora parece que é birobada da cabeça? Ai, pois não se preocupe não, que eu vou ali já já e pego ali... Não é? Agora é birobada. O que você tá com essas caras? Errei. De novo. Vai de novo. O embalvo da senhora, pelo menos é registrado? Só letrando, Luciano Huck, só letrando. R, E, G, I, S. Registrarado. Tem registro, é melhor. Tem registro. Vai, vai, silêncio, silêncio. Comenta, silêncio. Bora, pessoal. Deixa cada pessoa falar. R$14,00. 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 Olha como que eu paguei, Peter Rupo. Deixa eu esporcar. Pô, silêncio, 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 silêncio. Bom, quando vocês assinam o contrato... É... Dá alugador imóvel. Quando vocês assinam o contrato, automaticamente é do equilino. Não. É do equilino que vai poder. O senhor. O senhor. Gente, gente, gente. Ai, demorei, mas cheguei. Olha só o que eu achei. Olha, deixa eu... Ele tá fazendo propaganda? Neto mesmo. É, menino. É, menino. É, menino. Fica, vai. Fica, vai. Ah, deixa. Gente, vocês não lê as coisas? Antes de assinar? De novo. É uma pergunta. É uma pergunta. É uma pergunta. É, pergunta não. É uma pergunta que a gente não lê. Não é uma animação. É pergunta. Gente, por que vocês não lê as coisas antes de assinar? Era assim, você não lê as coisas antes de assinar não e todo mundo... Não. Eu repeti, eu digo não ou não? Já foi. Só perguntas. A maga para estar longe. A maga para estar longe. Misericórdia, o dinheiro da gente aí já é pouco...